Quero ser grato a oportunidade de estar aqui nessa noite, grato ao Gustavo, grato ao Igor, ao pastor Zão, meu pastor Renan, a pastora pela oportunidade de estar aqui, só que eu não posso me eximir de uma palavra que foi colocada no meu coração e que Deus já repetiu aqui nessa noite. A palavra disse em Lucas 7, no versículo 36, que alguém convida, ou Simão convida Jesus para entrar na casa dele. Quando Jesus entra na casa dele, uma mulher vem por detrás adorando e Simão começa a julgar aquela mulher. Aí Jesus levanta a voz e diz, Simão, deixa eu te perguntar algo. Alguém devia 500 e alguém devia 50 e não tendo os dois como pagar aquele que eles estavam devendo perdoar a ambos. Qual perdoa mais? Simão diz, aquele que devia mais, mestre. Aí Jesus disse assim para ele, julgaste bem. E aí está o problema. Por que, Bruno? Porque alguém convidou Jesus para a mesa, mas o melhor que ele está fazendo é julgar. Alguém chamou Jesus para a presença na casa dele, mas o que ele melhor está fazendo é apontar, é ver alguém. Tanto que depois Jesus fala assim, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo. Eu sentei na mesa e você não me alimentou. Bruno, o que você está querendo dizer? Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Se é para julgar, a porta está aberta. Mas se é para adorar, entra nesse cima. Eu achei lindo porque quando eu cheguei aqui, Gustavo, estava todo mundo igual a mulher, ajoelhado aos pés dele. E eu quero te convocar a você adorar junto comigo. Se você quiser ficar em pé sentado, você pode ficar do jeito que você quiser, mas você tem que adorar. vamos adorar e não vamos julgar. Vamos adorar ele nessa noite. Amém. 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 E depois, princípio e fim, a pedra de esquina angular, o único e verdadeiro, o último e primeiro. Será que tem alguém que pode adorar comigo nessa noite? Vai! Para pagar o preço, foi traído, transpassado, crucificado, o rei. Despiu-se da glória do corpo mortal, pra me fazer imortal, tua glória transcende o que é natural. Os seus olhos têm fogo, consomem o mal, em sua coça está escrito que ele é rei dos reis. A igreja adora dizendo isso, vamos! A dor é o que é natural, o rei salvado, o rei salvado, o rei salvado, o rei salvado. Digno de abrir o livro e desatar o seu, só Ele é, só Ele é. Oh, o Espírito Santo faz dar bem em mim a presença de Jesus, a igreja da vida. Santo e tremendo, justo e fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão. Os palácios não queriam, eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de... Pois o que importa é obedecer, eu sou a minha adoração. O meu coração, vivo só pra ti, não abro mão. Prefiro ser fiel. Quem conhece o Salmo 91, vem comigo, vai. Oh, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do homem potente descansará. Direito, Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Porque Ele me livra do laço do passareiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e de... Canta, igreja! Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fim, eu não verei o céu. Ele para me tocar. Não vou dividir a minha... Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não... Prefiro ser a trombeta tocou. E agora quem vai procurar aqueles que Ele criticou? O pastor, o pastor e as irmãs, as crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, vão procurar na Demagé. Onde são? Onde estão os crentes que numa sexta-feira vieram adorar? Mas tem uma notícia. E saiu a notícia. Que o mundo não... O mundo não... A igreja... Jesus voltou! Igreja adora! Igreja adora! Olha a Deus! Inagre adora! Igreja adora! Igreja adora! Igreja adora! E traira adora! Agora alô, Axial! Só entra no céu Quem aqui for fiel Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiar e orar O novo, o novo vem Ele tá vindo O noivo está chegando Só que eu tenho uma notícia pra te dar Talvez você entrou aqui nessa noite E a gente, Gustavo, é bom esconder Porque quando a gente era menor A gente brincava de esconde Só que, Gustavo, tem gente aqui nessa noite Que tá escondendo de Deus algumas coisas Tá escondendo uma lágrima Tá escondendo uma tristeza Tá escondendo uma dor Tá escondendo uma ferida E tem gente que ainda fala assim Se você vier com problema pra igreja Deixa o problema do lado de fora, tá errado Por quê? Porque do lado de fora o médico não consegue resolver Do lado de fora o juiz não consegue resolver Mas quando você traz pra dentro Aquele que Aquele que tá na casa pode resolver Bruno, e o que você tá querendo dizer pra mim nessa noite? Ou melhor, o que Deus tá querendo dizer pra mim nessa noite? Parece que está Tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro tá chorando Por fora tem as cicatrizes Mas por dentro está sangrando Mas Deus conhece o teu coração Eu tô vendo lágrima aqui nessa noite É o Espírito que tá falando com alguém Eu conheço você Por dentro Bruno, e o que eu vim fazer? Ele vem falar Antes de eu começar A minha obra em sua vida Ei! Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha Escrito o filho Só parece que é o fim E vai morrer E o desespero Tomou conta do seu coração Mas eu não perdi, não 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 O controle, não Eu não perdi, não A sua história já estava E eu não perdi, não E eu não perdi, não Eu não perdi, não Eu não perdi o controle, não Eu vou ter que ir pra outra parte Porque Deus tá mandando, Deus tá mandando Não tá sozinho, escuta isso Pode uma mãe se esquecer do filho Eu não perdi, não Davi estava E eu não perdi, não Eu não perdi, não Eu não perdi, não Estava esquecido Crucificaram ele Estava esquecido No primeiro dia Estava esquecido No segundo dia Estava esquecido Mas no No terceiro dia ele E mandou Eu vim aqui Só para te dizer Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Só para impressionar Eu tomo E eu já aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Ele está entrando Ele está entrando Ele está entrando E as evidências Não quer pra desistir Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida Ainda tem vida Não acabou Vem comigo Vem danar Em Jeová Em Deus Sabe por quê? Quando E quando manda A mensagem Faz a luz Pega o homem Pega o homem sem Deus O seu braço Pra terminar Pra eu entregar O microfone Será que alguém Já recebeu Dessa fidelidade Que pode cantar isso? Não há Cadê a igreja Pra cantar? Igreja Onde ele está A igreja E eles E tudo que é mentira Está sendo consumido Vai, vai, vai E eles Profetas Da mentira Irão se dobrar Irão reconhecer Que não Que só Sem instrumentos Só a igreja adorando Pra entregar o microfone Vai Levanta essa mão Lá no alto E canta E outro E outro Amém Amém Obrigado.